Já vivemos 50%, 4 rodadas e 32 jogos da fase de grupos da Copa dos Clássicos de 2020. Agora, faltam mais 4 rodadas para descobrirmos quem serão os classificados para o mata-mata. Se o seu time tá devendo, se ele tá ganhando tudo, independente de como estiver a fase dele, acredite. O Vozão veio a Lampions para buscar o bicampeonato e seu retrospecto no ano não estar no patamar necessário. Correndo atrás das melhores posições, o Castelão vai ser fundamental. Como adversário, o Belo da Paraíba quer acabar com essas expectativas e continuar na boa fase. Nesta quarta às 17 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Ceará e Botafogo na quinta rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil.